Olá, seja bem-vindo ao resumo das notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. Essa semana o Parque Shopping Bahia inaugurou o estande de comercialização para lojistas. O empreendimento, que tem quase 80 mil metros quadrados, promete ser o maior complexo multiuso em implantação no Brasil. O Parque Shopping tem inauguração prevista para o segundo semestre do ano que vem. O feriadão da Independência terá mais uma opção de lazer aqui no município. De 7 a 9 de setembro, a Praia do Surf em Vilas será palco da etapa final da Copa Nordeste de Skinbird. O evento é aberto a atletas de todo o Brasil e acontece a partir do meio-dia, que é o horário em que a maré estará cheia. E este mês, a banda Bago de Jazz realiza no Parque Ecológico de Vilas a primeira edição do evento Jazz no Parque. Durante as tardes de domingo de setembro, a concepção de música instrumental de rua e a cultura do chapéu irão tomar conta do parque. Você não pode perder. Acompanhe nossas matérias pelas redes sociais ou acesse o nosso site, lftv.com.br. E você pode colaborar com a nossa equipe enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp pelo número 992 30 16 42. Um excelente feriadão para você e nos vemos na semana que vem.